A gente fica em Angulanga de Urúndia para que os dias destina na democracia. Então, eu queria dizer que a gente está aqui em Angulanga de Madameru. A gente fica em Angulanga de Luterte da Constituição, a gente fica em CPI traz a corriga, Obrigada. E aí Transcrição e Legendas por Query 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? E aí 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 E aí